Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita, então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vaza eu já tenho um pouquinho de sal, vou quebrar um ovo aqui, vou colocar uma colher de farinha de trigo, colheres de sopa de leite, 1 colherzinha de fermento em pó. Coloquei aqui um pouquinho de óleo. E agora eu vou colocar um pouquinho de canto de frio, colher de farinha, colher de frio, colher de frio, colher de frio, colher de frio e colher de frio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.